Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, gravando mais um vídeo para o canal e hoje gente, eu vou fazer aqui o biscoitinho de fubá com nata, gente, é tudo muito simples, rápido, fácil, gostoso para o cafezinho da manhã, o lanchinho da tarde, gente, é tudo de bom, espero que vocês gostem, viu? Então eu vou postar a receita para vocês, que maravilha, vou só baixar a câmera aqui, então gente, aqui na minha vasilha coloquei aqui um ovo, olha só para vocês verem, só uma receitinha prática, fácil, viu gente, e bem rapidinho de fazer aqui eu tenho oito colheres de açúcar, se vocês gostarem mais de docinho, vocês podem ter a gente na xícara, viu? Coloquei oito colheres aqui, eu vou estar colocando aqui junto com o ovo e aqui gente, eu tenho a nata essa nata aqui é uma nata caseira, que eu vou tirando do leite da vaca, que eu vou guardando aqui eu tenho 250 gramas, viu gente, de nata caseira, vou estar colocando aqui também, olha só para vocês que coisa mais linda, viu gente, que é essa nata, esse biscoitinho aqui derrete na boca, gente, de tão gostoso que fica com essa nata aqui, porque isso aqui gente, é a gordura do leite, viu? É a gordura do leite, que a gente vai tirando de uma gordura bem saudável, aquela gordura maravilhosa, melhor do que óleo e também melhor do que margarina, viu? Aqui os biscoitinhos, fica maravilhoso e aí eu vou botando os potinhos e aí coloco no congelador para estar conservando, viu gente? Aí vocês aí, comprar leite assim vocês colocam também no congelador, viu? A nata de vocês e aqui está durando bem tempo e você fica um tempão na geladeira no congelador e agora aqui ó é só misturar aqui o açúcar com a nata e o ovo tudo muito facilzinho se vocês aqui quiserem colocar raspinha de laranja podem, raspinha de limão alguma essência que vocês quiserem colocar aí, pode colocar também pronto gente, ó já misturei tudo tudo muito rapidinho e agora aqui ó já tem uma xícara de amido de milho viu gente? vou estar colocando aqui o amido vou tirar tudinho para não ficar nada e aqui a gente vai misturar o amido aqui primeiro, né? para não fazer bagunça tudo muito facilzinho pouquinhos ingredientes mesmo aí a gente vai mexendo aqui para a nossa massa ficar tudo bem homogênea aqui e aí a gente vai colocando aos poucos pronto gente, ó já misturei aqui o amido bem misturadinho agora aqui eu tenho ó duas xícaras de fubá eu estou usando a xícara de 220 gramas viu gente? de fubá vou estar aqui colocando um pouco aí depois eu coloco o outro aqui a gente vai mexendo aqui com um garfo depois a gente vai pôr mão na massa viu gente? a gente vai colocar a mão aqui na massa é muito gostoso muito gostoso mesmo e bem e rende bastante vou estar colocando o outro restante da fubá e aqui já vou colocar também uma colher de sopa de fermento viu gente? esse fermento que fermenta bolo vocês coloquem uma colher tudo muito facinho vou dar mais uma misturadinha aqui com o garfo e depois eu vou colocar a mão aqui pra gente mexer essa massa aqui com a mão pronto gente agora chegou a hora vou misturar aqui com a mão eu vou terminar de misturar a massa aqui gente pra vocês não me ver amassando o tempo todo aí eu já mostro pra vocês pronto gente olha só já amassei a massa fica assim um pouco mole viu gente? ela fica bem mole viu? mas ela não vai pegar na sua mão aqui já tem uma soma eu untei com um pouquinho de margarina e pôr virei aqui o fubá viu gente? então você pode pegar um pedacinho com a colher assim ó pra ficar quase tudo do mesmo tamanho e aí vocês pegam ó olha só rapidinho gente ó isso aqui tá bom viu você nem imagina a quantidade de bolinho né? biscoitinho que rende e também isso aqui derrete na boca viu gente? depois que assar vocês vão ver vocês vão falar bem que a Lúcia falou e além de tudo também não leva trigo né gente? muita gente não pode comer farinha de trigo né? por conta do glúten não sei o que lá tem muita gente que lá não deu bem comer então aqui ó ótimo pra vocês tá podendo comer aí à vontade viu gente? com nata caseira que fica mais gostoso ainda pode fazer aí na casa de vocês pode fazer sem medo sem cisma viu? pode fazer se vocês fizerem aí vocês me marcam lá no meu Instagram lá no meu Instagram é Lúcia Casa na Roça e também vocês podem estar fazendo tirando aquela foto bem bonita também né? e vocês podem deixar um comentário também lá no meu no canal dizendo o que vocês acharam né? da nossa biscoitinho e agora aqui eu vou estar fazendo tudo aqui tá vendo gente? que não suja a mão viu? uma massa maravilhosa pra trabalhar o tanto que eu já fiz aí e minha mão tá perfeita viu? vou fazer mais outra aqui e aí eu vou estar fazendo todos eu já mostro pra vocês então gente ó já acabei de enrolar aqui ainda tem bastante aqui ainda olha só pra vocês olha só pra vocês aí a quantidade que ainda tem e agora eu vou estar aqui ó com o garfo gente ó modelando mas se vocês não quiserem modelar assim ó não precisa viu gente? pode deixar assim e aí eu vou só estar modelando fica mais bonitinho eles e aí eu vou levar pra assar o forno já está quente viu gente? meu forno tá a 200 graus porque ele não assa a 180 viu? aí vocês podem estar deixando vocês aí da maneira que vocês tem acostumado de assar viu? e aí vocês coloca pra assar aí cerca de 20 25 minutinhos isso aqui já está assado viu gente? é rapidinho não demora pra assar não vocês fica aí de olho viu? pra não queimar e aí vamos fazer assim ó ficar bem bonitinho nossos biscoitinhos isso aqui gente derrete na boca viu? de tão gostoso que isso aqui fica pode fazer na casa de vocês todo mundo aí vai falar assim ó essa receita aqui é pra sempre viu gente? todo mundo gosta olha só tá vendo? coisa mais linda aí eu vou levando pra assar e vou estar lá e fazer o outro aí quando estiver pronto eu já mostro tudo pra vocês então gente olha só pra vocês verem ficou pronta gente em 35 minutinhos mas vocês fica de olho aí no forno de vocês e olha só pra vocês verem como é que cresceu gente rendeu bastante né? ficou uma colada na outra vocês quando for fazer você pode fazer menorzinha e também deixar um espaço bem grande gente que vocês viram que o espaço que eu deixei era um espaço bom e mesmo assim ainda ficou bem pequeno o espaço aqui a outra parte olha só pra vocês ver que coisa mais linda e aí eu vou estar desenformando todinho aqui e colocando aqui na vasilha e já mostro pra vocês como é que ficou então gente já desenformei olha só pra vocês ver que coisa mais linda gente que ficou nossos biscoitinhos de fubá com nata que delícia viu gente vocês podem fazer na casa de vocês eu tenho certeza que todo mundo aí vai aprovar é receita que rende bastante como vocês viram aí pouquinhos ingredientes e também gente isso aqui dura uma semana viu aí vocês façam deixa esfriar bem friozinho e depois que tiver bem frio mesmo você pode estar colocando um pote aí tampando e aí vocês podem estar comendo aí a semana inteira vocês podem fazer uma quantidade maior também e é isso gente vamos estar partindo um aqui pra vocês ver como é que ficou dentro olha só pra ver como é que fica bem assadinha viu gente ó vocês podem fazer vários modelinhos aí todo mundo vai aprovar e aqui gente ó olha só gente do céu olha só Brasil olha só que coisa mais linda e também gente tá tão tão assadinha que chega tá quebrando assim ó derrete na boca gente de gostoso que isso aqui é pra aquele cafezinho é muito bom espero muito que vocês tenham gostado viu se vocês gostou vocês deixem joinha você inscreve no canal e compartilha aí com todo mundo da família aí amigo no grupo de atxato e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser beijo a cada um de vocês beijo Vamos lá.